Eu subi o ferro rio, eu desci a caminheira Eu passava o dia a dia na roça de capoeira Eu aprendi capoeira, eu aprendi 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 capoeira O gringo me olhava, me cortou pra falar E o corpo ligava, também eu sabia Minha porta saiu no jornal, a planta minha boca também não via Capoeira é uma arte, capoeira é uma luta Capoeira é uma arte, veio lá da Bahia Eu aprendi capoeira, eu aprendi capoeira 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 Ah!